Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Uau! Olha só, Gi, parece uma varinha mágica de verdade. Tipo, quer hoje desenho animado? Eu acho que sim. Bora testar? Ai, eu acho melhor não, princesa. E se essa varinha mágica foi de um vilão, tipo a da Pandora? Ai, eu acho que você tá vendo muitos aventureiros, Gi. Eles só existem na TV. Bora, vem! E aí, Gi? Quem vai testar primeiro essa varinha mágica? Eu ou você? Eu acho melhor a gente decidir isso no pedra, papel ou tesoura? Tá bom. Ganhei! Me dá aqui. Olha só, Gi, qual deve ser a palavra mágica dessa varinha? Não sei. Varinha mágica, use o seu poder para me obedecer. Descer? É. Pelo menos a gente já sabe que essa varinha mágica não é da Pandora. É. Tenta falar abracadabra. Tá bem. Um, dois, três... Abracadabra! Funcionou! Parece que é um kit completo para a gente pintar. Ai, eu amo pintar. Ei, público super jovem, se vocês também gostam de pintar, deixem um like aqui no episódio de hoje para a gente saber. Ah, Gi, mas não tem lápis de cor. É. Roda essa roleta. Tenta ver o que vai acontecer. Tá bom. Ah, apareceu um lápis rosa e é a minha cor favorita. Agora, escolhe um desenho para você pintar. Tá bom. Hum, não. Hum, não. Hum, não. Hum. Ah, já sei. Eu vou pintar toda essa floresta de rosa. Por mim, o mundo todo podia ser rosa. Hum. Um. Hum. É, essa varinha é mágica mesmo! Prontinho, olha como ficou a minha floresta rosa, Gi! Ai, ficou linda! Agora é a minha vez de rodar a roleta! A minha cor foi verde! E qual desenho você vai pintar? Deixa eu ver... A Nerf não, a princesa não... O aventureiro branco... E a aventureira roxa! 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 Não importa o que aconteça! No final, o bem sempre vence o mal! Alice, você tá virando o doutor Balmau! Ah, Léo, você tá verde! Será que é algum plano dos vilões? Ai, não sei, Leonardo, mas eu tô me sentindo uma meleca! Mas é a meleca mais linda e mais verdinha do mundo! Não, é hora de piadinha, Leonardo! Vamos até o Aventureiro Verde pra ver se ele resolve isso! Vem! Vem! Ai, olha só como eles ficaram tão focinhos! Ai, que lindinhos! Tá, agora é minha vez de pintar com uma cor só! Nossa, princesa! Esse desenho parece com a minha vovó! Aventureiro Verde O Lucas e a Gi vão amar esse bolo de cenoura com comertura de chocolate! Oh, não! Prontinho, Gi! Olha só, a vovó ficou toda amarela! Dizem que quando a pessoa fica amarela é porque ela soltou um pum! Eu tô amarela! Princesa, você ouviu isso? Sim, a sua avó ficou amarela! Será que ela soltou um pum? Olha, eu acho melhor a gente colocar essa varinha mágica no lugar dela! Ai, eu também! Vamos! O que que aconteceu? Eu tô toda amarela e eu nem soltei um pum! Você assistiu o Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra o Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto